O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou nesta sexta-feira a segunda fase de uma operação voltada para o combate à entrada de celulares, é isso? Entrada de celulares? Empresia de gente do céu! Ó, tráfico de drogas e corrupção ativa e passiva na nossa região. Ivan Duarte está ao vivo e tem informações. Oi Ivan, primeiro você vai contar o nome dessa operação e qual é o resultado que se tem até agora. Bom dia pra você, amigo! Oi Nico Mendes, bom dia pra você também, bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. O nome desta operação é SUITE e esta é a segunda fase deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. O principal objetivo desta operação é investigar uma organização criminosa que facilitava, mediante apagamento, a entrada de aparelhos telefônicos, drogas e outros itens proibidos em presídios. Funcionava assim, os presos davam entrada na unidade prisional e eram direcionados para uma cela batizada de SUITE. Lá, eles recebiam as orientações de como e onde encontrar os objetos proibidos. Agora, chama a atenção que, segundo o GAECO, essa facilitação contava com o apoio de servidores públicos e também integrantes de organizações criminosas que estavam detidos. Os presos, com acesso aos aparelhos telefônicos, comandavam de dentro das cadeias o tráfico de drogas e os crimes violentos aqui fora e ainda vendiam os celulares para os outros presos. Você me perguntou, Nico, do resultado desta operação. Pois bem, vamos lá. Até o momento foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva, 32 mandados de busca e apreensão. Além de governador Valadares, esses mandados foram cumpridos em outras 8 cidades mineiras e também em municípios do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Até o momento foram apreendidos mais de 30 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, armas de fogo, munições, celulares, computador e documentos. Um detalhe importante é que nós estamos aqui em frente à delegacia regional de polícia civil, acompanhando desde cedo essa operação. E quando um dos presos chegou, foi possível notar que ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ou seja, já estava sob monitoramento do sistema prisional. Por enquanto, nessas as informações, nós vamos preparar uma reportagem completa que será exibida mais tarde no MGRM, ao longo da nossa programação. Eu volto com você aí no escúdio, Nico.